Galera, duvido que vocês acertam essa! Tem penas! Tem bico! Tem ava! Comenta aí que vocês já sabem o que é! Bota ovo! Gome milho! Agora ficou fácil demais, né? Já sabe! Comenta aí, deixa o like antes da última dica! E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Gal! Hoje vamos jogar Chicken Life! Vamos ser galinhas! Vamos botar ovos! Construir um galinheiro! E ter uma vida muito feliz de galinha! Então deixa muito like aí! Se você não deixar o like aí, você vai virar uma galinha! Em 3, 2, 1, deu! Que bom que você deixou o like, galerinha! Desde livre na galinha! Que bom que você deixou o like, galerinha! Deu um livre pra uma galinha! Caraca! Opa! Bora pro jogo! Apelido? Alec Gal! Claro, né galera? Claro! Alec Gal! E aí, a gente pode personalizar a nossa galinha! Pode ser azul? Uma galinha azul, galera! Vocês já viram uma galinha azul? Meu pintinho azulzinho, cabe aqui na minha mão, 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 mão! Olha que bonitinho que ele fica rosa! Não, azul! Mãe, olha que gol azul! Olha meu cabelo! Tá bom, né gente? Mas o rosa tá bonitinho, não tá? Comenta aí, vocês preferiam o rosa ou o azul? Nossa, mas a gente já começou assim de noite! Eu tenho medo! Vai ter lobos, Alec! E lobos gostam de comer o quê? Galinha! Ai, vamos comer então, galera! A gente precisa comer muita graminha, muito pauzinho... Pra construir nossa casinha! Gente, esses lobos estão uivando! Bora! Comer! Comer! Com medo! Comer! Comer! Pode falar comer! Ai, a gente pode botar um ovinho! Olha que botar um ovinho! Como que a gente bota um ovinho? Não sei! Que bonitinho! Nosso primeiro filhinho! E como que eu carrego o nosso ovinho? É, 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 é! Ah! Que bonitinho, galera! O nosso ovo dá pontos pra gente! A gente consegue mais estrelinhas! E tá de dia! Que alegria! Precisamos achar um ótimo lugar pra construir a nossa casa! Que tal aqui na beira do mar? Eu acho legal! A gente tem uma vista pro mar, gente! Imagina todo dia acordar e ter essa vista maravilhosa! Sim, daí a gente faz uma janela! Aqui, ó! Lugar! Será que... Ai, que lindo! É aqui que eu quero! Aê, galera! Galera, ó! Do lado de umas rochas, de frente pro mar! Porque eu sou rica! Só não pode largar o ovo aí ainda, porque a gente não tem a nossa casinha! Vou pegar esses gravetos pra deixar a nossa casa limpa! Precisamos comer pedra também, galerinha! Bora caçar pedra! Caçar pedra! Que essa vida de galinha não é fácil! Nossa, galinha azulzinha! Pá, pá, pá! Tenho muito medo! Pavor de galinha! Por quê? Se vem uma galinha na minha direção, eu saio correndo! E roca pra outra direção! Sumiu! Ah! Que negócio! Sumiu! Você perdeu o nosso filho, Alec! Volta lá! Volta lá pra onde a gente tava! Era no celeiro, não era? Sim! Volta lá! Você perdeu o nosso filho, Alec! Ah! O que que é aquilo? Nosso filho! Galera, o que que foi isso? O nosso filho se teletransportou pra cima da gente! Olha, tá bom pra clicar aqui! Vamos ver! Equipe suas cascas de ovo! Não, não preciso não! Vamos pro cheiro! Cuidado! Não fica pulando! Nós tem que tomar cuidado com esse ovinho! Mas fala de quê? Terra de pedra! Eu acho que a gente tem que ir lá pra conseguir pedra! Caramba, o nosso ovinho! Mas de novo, a gente não pode ficar se teletransportando! O nosso filho sumiu de novo! Vem ovo! Vem ovo! Cadê? Como que chama galinha? Meu, 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 meu! Meu! Ufa! Sabe o que eu falei? Ó, temos que achar outro jeito de ir pra terra de pedra! Aqui! Terra de pedra! Terra de pedra! Ih, tá ficando de noite! Tem muitos lobos aqui! Come as pedras! Come as pedras pra nós ir lá conseguir fazer a nossa casa! Cadê o nosso ovo, Alex? Tá com ele! Ele pegou o nosso ovo? Sim! Não dá pra bater nele? Alex, você tá morrendo! Você vai morrer, Alex! Não! Ele vai morrer primeiro! Não vai, ele não perde vida, gente! A gente vai morrer! Ando! Meu velho! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! Ai, que legal! O pintinho amarelinho! A gente tem um filhinho! Como que a gente vai chamar esse pintinho? O pintinho amarelinho, né? É pintinho amarelinho, né? Alex Jr. Alex Jr. Vai ser o nome dele? É ele? Seria! Não! Então tá! Vem, vem! Vem, filhinho! Vem, filhinho! Ai, que lindo, galera! Nós temos oito estrelas! Que massa! Olha lá, vamos comer bastante pedra, então! Come as pedras, come as pedras! Porque agora que a gente tem nosso filhinho... Será que ele ajuda a gente? Ele podia ajudar a gente a comer as pedrinhas, né? É claro! Cadê o Alex Jr.? Fica de olho nele, tá? Olha! Ai, que bonitinho! Galera! Eu queria escolher a cor do Alex Jr. Será que cada pintinho que nascer vai ter uma cor? Ou são todos amarelinhos? Não, não tem! Eu vi um vídeo que eles vão ter cada cor! Ai, podia ter um rosa, né? Porque já tem o azul do seu cabelo! Não! Ai, o Alex Jr. tem cabelo amarelo e o outro podia ser rosa! Só falta graminha, então come graminha! E tá ficando dia! Opa, faltou mais um ovo! Ai, a gente vai ter dois filhos! Sim! Lá na fazendinha é manhã! Volta lá pra nossa casa! Onde que era a nossa casa? De vista ao mar, né? De vista ao mar! Sim! Do lado das rochas! Nossa, nós já temos 29 estrelas! Sabia que o nosso... Cadê o Alex Jr.? Tá aqui! Ah! Toda essa pedra, Alex Jr. Vem! Vem! Segue a gente, né? Vem! Acha outra saída! Acha outra saída! Aqui ele consegue vir! Gente! O Alex Jr. não pode ficar preso lá! Vem, Alex Jr. Vai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Vem, Alex Jr. Boa! Será que dá pra dar a volta? Porque ele não vai conseguir, galera! Vem! Vem, neném! Segue a gente! Segue a mamãe! É papai! Cadê você, Alex? Fica lá em cima! Vai lá pra cima que ele vai atrás! Dois mil anos depois... Você vai perder o nosso ovo! Você perdeu o nosso ovo! Não! Ah, Alex Jr. Você não sabe fazer nada! Me... Aê! Aleluia! É, Alex Jr. Agora come graminha porque nós precisamos botar mais ovo! A gente já perdeu dois filhinhos, galera! Vamos fazer nossa casa primeiro? Vamos lá, vamos lá! É do lado da rocha, de frente ao mar! Será que sumiu? Não é possível! Peraí! Aí, achamos! Vamos construir nossa casa! Construções... Ó, 25 estrelas... Temos... Uou! Uou! Que legal! Ai, que legal! Aí, aí, aí! De frente ao mar... Aí, nossa casinha! Ai, que maravilha! Dá pra construir mais alguma coisa? Vamos ver! Dá! Ó, a gente precisa fazer cerca, né? Sim! Pra ninguém entrar! É uma porta! Uma porta! Será que a gente tem gravetinhos? Temos seis... Ei! Ah! Ah! Ele matou! O que que tá acontecendo? Ela matou a gente! É nossa própria casa! Ah, não! Cadê essa galinha aqui? Cadê essa galinha? Eu tô brava, uma! Nós vamos precisar de um portão! Ó, tem vários tipos de fensas... Vamos pegar... Vamos pegar a cerca? Vamos, vamos! Vamos começar por cerca, galera! Aí! Primeiro cerquinha... Ups, não é material suficiente! Que pena! Vamos pegar graveto e pedra! Vamos lá! E também um pouco de trigo! Galera, a gente vai pegar todas as comidinhas e já volta aqui com a cerca pronta! Sim! Sai daqui, lobo! Gente, você sai daqui, lobo! Galera, a nossa casa tá quase pronta! Eu queria saber cadê o nosso filho! Tá correndo atrás da gente! Ai, que bonitinha! Olha que você tá gostando da nossa casinha! Falta uma ainda! Vamos ver se dá pra gente já fechar a nossa casa e nenhuma galinha consegue entrar aqui dentro! Pegar nossos ovos! Tá perfeita! Não, né? Tem alguns defeitos? Vários! Mas é a nossa casa, né? É verdade! Nossa, a nossa casa tá muito chique! Ai, que linda! Nossa, só ficou meio torto, né? Mas tá tudo torto, né? Acho que galinhas não são boas construtoras! Vamos lá botar um ovinho lá dentro? Vamos botar um ovinho na nossa casinha nova! Mas o que é os lobos destruir e pegar? Fala isso! Ah, não vai, né? Tá tudo fechadinho! Os lobos não vão entrar aí, não! Nem as galinhas! Estamos seguros! Come pra gente pôr mais coisa na nossa casa! Que eu quero uma fogueira, eu quero um banco, eu quero uma surrasqueira! Pra assar um franguinho de galinha! Credo! Mas o frango vem da galinha! Mas a gente é uma galinha! Tá ficando de noite! Ai, meu Deus! Vamos ter que pegar o ovo! Pega o ovo! Por favor, fique bem, ovinho! O que a gente faz, galera, agora de noite? Vamos ficar aí dentro pra ninguém pegar a gente? Vem! Vem, filho! Filho! Cadê o Alec Jr., galera? Cadê o Alec Jr.? Ele tá esperando o lobo! Vem, Alec! É, pepiu, pepiu, pepiu! Ai, que maluco! Tem uma casinha aí, o Alec quer ficar dormindo lá fora! Puts! Pega o graveto! Ó, tem um monte de graveto aí, porque você não tá pegando nada! Nossa, é um filho! Laranjinha! Que lindo, cara! É o Laua Jr. Lau Jr. Laua? Laua ou Lau? Lau Jr. A gente tem dois pintinhos bonitinhos! Sim! Vamos construir uma fogueira agora? Mas tem que pegar graveto! Então pegue graveto! Nós já temos dois filhos e precisamos de muitos gravetos para sustentar esses pintinhos! Aja fogo! Agora os pintinhos vão ficar quentinhos! Sim! Só não pode pular lá, senão vira pintinho frito! O Alec, eu tenho uma pergunta! O quê? O que veio antes? O ovo ou a galinha? A galinha! E como que a galinha nasceu? Mas vamos ter que pegar a pedra! Pedra pra quê? Cadê meu ovo? Cadê meu ovo? Ele nasceu! Aonde? Cadê o Alec Jr.? Ai, olha aqui! A gente tem três pintinhos! Olha ele ali! Nossa, nós temos três pintinhos! Como vai ser um nome desse? Tim Jr. Vai ser o Tim Jr.? Sim! O Tim Jr. tá meio lerdo! Ele não tá entendendo que tem que entrar na nossa casa aqui! E eles estão tentando ensinar! Ele entrou! Ele entrou! Ai, a gente tem três pintinhos! Galera, que família grande e feliz! Nós temos uma família tão feliz! A gente pode botar mais um! E agora põe nas suas costas! Põe nas suas costas! Que cor você vai ser, ovinhozinhozinho Lindosvald? Eu não sei se é de rosa! Galera, o que vocês estão achando da nossa casa? Nossa casa tá muito bonitinha! Ah, não dá! Eu gosto muito de pintinho! Você gosta de ser pintinho? Olha! Uou! A gente vai ter uma horda de... De ovinhos! Eu acho que o Filatinho tá quase nascendo! Por quê? Tá quebrando o ovinho! Sim! Ai, que lindo! Vem, Filatinho! Pode nascer! Vamos aqui perto do fogo! Às vezes ele quer ficar quentinho, né? Será? Ai, olha que bonitinho! Gente, temos muitos ovinhos lindos! Que perdeu uma e agora nem tem problema! Claro que tem problema! Mas nós já temos três, filhote! Mas todos os filhos importam! E podemos botar mais um! É um! Tá ficando noite, galera! Tô frito! Os lobos tão comendo a nossa grade! Sai! Sai, ovo! Sai, você não... Não! Olha! Ai, o nosso filhote vai nascer! Ele nasceu! Uou! A gente conseguiu derrota! Nasceu, cadê? O lobo foi embora! Não! Sai daqui! Eles derrota... Tem que eles comeram a nossa casa! Sai! Cadê os nossos filhotes? Eles vão comer o nosso... Ele tá comendo essas coisas por debaixo da casa! Lobo, você vai morrer! Nossa! Galera, ele destruiu a nossa casa! A gente só tem... Ai, três ovinhos! Cadê o nosso... Ele comeu! Ele comeu o nosso filhotinho que nem tinha nascido, galera! Vamos acabar com esse lobo! Vamos acabar com esse lobo! Você matou o nosso filhote! Você matou o nosso filhote! Sai, seu lobo! Sai daqui! Morreu! Sai daqui! Sai daqui! Vamos defender a nossa casa e os nossos ovinhos! Eu não acredito nisso, galera! Eu tô ficando dia a dia! E nós temos uma vida triste! Vem aqui, gente! Agora eu vou ficar pra sempre aqui do lado dos outros ovinhos! Eu estou muito triste porque a gente perdeu o nosso filhotinho! Se eu é tão triste que eu vou chorar! Galera, vocês gostaram desse jogo? Já vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal e... Ativa o sininho! Ser galinha foi muito legal! Coco, 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 coco! Coco, coco, coco! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Fui! Coco, coco, coco! Ei, não sai do vídeo não! Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver! E deixa o seu comentário! Eu respondo todos! Tchau! Tchau! Tchau!